O motorista dessa carreta passou mal e ele abriu a porta e caiu, batendo com a cabeça. Ele está aqui aguardando o socorro do SAMU. Ele teve um ferimento na cabeça, né? O pessoal aqui do posto Maroto está aqui prestando os primeiros socorros. A gente de trânsito do TTU também está aqui organizando todos os veículos. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.